Portugal fez uma das maiores consolidações orçamentais da Europa e o procedimento por déficit excessivo não será reaberto. A avaliação foi feita esta sexta-feira pelo Presidente da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu. Eu não esperava uma reaberto do excessivo de déficit de procedimento. E, francamente, não haverá reaberto de procedimento, e, ao contrário, temos que tomar conta que esse nível de fiscal estrutural consolidação é um dos maiores em termos de redução estrutural. Então, é algo que, na minha opinião, estrela o balanço entre a necessidade de redução do déficit e a necessidade de não ter medidas prosíclicas que impedirão o crescimento e a criação de trabalho. No final de uma visita à Lisboa, o eurodeputado relativizou a carta enviada pela Comissão Europeia a Portugal sobre o esforço de ajustamento previsto para 2018 e não anteviu problemas quanto ao comentário final da Comissão relativamente ao orçamento para 2018. Eu suggeriria não dar excessivo peso a esta carta, que é parte da procedura de standard. Eu vejo um consenso amplo sobre o fato de que um ajustamento estrutural de ajustamento mais abaixo do 0.6 será considerado positivo no final. Eu não esperava, honestamente, um problema em que será o final comentário da Comissão para o budget que chegará um pouco depois deste ano. Para Roberto Gualtieri, as perspectivas económicas para Portugal são positivas e encorajadoras.